Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E claro que a senhora, o senhor que estão aí sentadinhos na sua cadeira, estão acostumados a saber e sabem perfeitamente que esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa queridíssima TVR. Então, de segunda a sexta-feira, a gente está sempre aqui. Deu seis horas da tarde, seis horas e um pouquinho, a gente já entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas. Vocês podem ligar que sempre teremos alguém aqui, especialista na área, para responder sobre as perguntas que vocês fizeram. E eu vou aproveitar para dar todos os endereços que vocês possam perguntar aí. Tá bem? Vocês podem ligar, vocês podem mandar uma pergunta para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem também perguntar através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51-985-946-773. Vou repetir, 985-946-773. Esse programa é repetido às sete horas da manhã. Você que perdeu alguma coisa hoje, alguma resposta, alguma coisa, assiste o programa hoje e assiste o programa às sete horas da manhã. amanhã. Também estamos ao vivo no Facebook. E o endereço vai aparecer aí na tela, é facebook.com.br tvepublica.rs. Então é facebook.com.br tvepublica.rs. É o nosso endereço para você assistir ao vivo o programa Não Facebook. Tá bem? Então está. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Eu tenho um prazer enorme, porque essa pessoa que está comigo aqui hoje foi uma das pessoas que inaugurou esse programa, isso lá em 2003, 2004, por aí. Faz tempo já, isso. Então, eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Boa noite, Machado Bica. Filho. Boa noite a todos. É, nós estamos nessa luta desde 2004. 2004. Que coisa faz só 16 anos, né, doutor Santini? É, exatamente. 16 anos, 16 anos passa rápido. Passa muito rápido. Por isso tem que aproveitar todos os instantes. Doutor Santini, me diga uma coisa, esse problema da pandemia, da quarentena que a gente está em casa, nós somos do grupo de risco, estamos em casa, isso aí tem afetado muito os direitos do consumidor ou não? Eu acho que sim, né, principalmente que é uma adaptação nova, ninguém estava esperando, não só o consumidor, mas principalmente o fornecedor, tem que se adaptar, principalmente aqueles que tinham o hábito de levantar, se encaminhar para o trabalho, executar o trabalho, voltar, encontrar sua família, etc. hoje modificou isso aí. E vai ficar alguma herança dessa modificação, algumas para melhores, outras não tantos, né, mas eu acredito que o ser humano é muito adaptável, né, aos desafios. E esse é um desafio não planejado que atingiu não só os brasileiros e as brasileiras, mas no mundo todo. Então, o que eu digo sempre, temos que ser muito cautelosos, ter bom senso, respeito, a liberdade de ir e vir de todos. Acredito eu que há um exagero um pouquinho das normativas legais em relação a algumas coisas, mas é uma experiência nova, não estou aqui para fazer crítica à dirigente A, B ou C, porque a essência, e aí prevalece, eu acho que, a minha declaração, a essência de qualquer um que tem que decidir hoje em relação à coletividade, é preservando a vida, que é a coisa mais importante que nós temos. É claro que, junto com isso, a economia é um outro viés que tem que ser integrado ao aspecto de saúde. Por quê? Porque, caso contrário, eu acredito que nós vamos pagar um preço muito alto. Não, né, primeiro lamentando a perda de pessoas queridas, que ninguém gostaria de perdê-las, mas, como consequência, nós vamos ter outras perdas decorrente, exatamente, talvez um pouquinho mais de atenção que deveria ter no aspecto econômico e social. Doutor Santino, eu queria matar uma curiosidade aqui, uma curiosidade que eu acho que é minha e também de vários telespectadores, porque eu falo muito nisso aqui durante o programa. O senhor tem o hábito de sair todas as manhãs, de andar de bicicleta, andar vários e vários quilômetros de bicicleta. O senhor tem mantido esse hábito durante a quarentena? Tem saído de máscara? Como é que o senhor tem feito? Tenho. Eu hoje fiz 45 quilômetros. E aí eu respeito. Quantos quilômetros fez, doutor Santino? 45 quilômetros de bicicleta. Nossa senhora. E já caminhei também. Aliás, é um dos indicadores, né? Além de a gente manter a nossa cabeça numa normalidade possível, né? Porque quando a gente não tem muitos problemas de ordem familiar, de saúde e financeiro, é mais fácil. E eu sempre penso no meu parceiro, meu semelhante, o ser humano que perdeu o emprego não tem comida para botar para seus filhos ou à mesa dos adultos. Então, é uma preocupação. Mas eu, quando estou em Porto Alegre, é o caso de essa semana, eu tenho saído com máscara. É claro que eu não tapo, e aí eu tenho que ser honesto e transparente, eu não tapo totalmente, eu tapo a boca, porque eu estou andando numa via pública que normalmente não tem outras pessoas próximas de mim. Eu vou até Ipanema duas vezes e volto, etc. Eu saio aqui do bairro Santana. É um cuidado que eu tenho. Agora, a máscara sempre está comigo, né? E não entro nenhum estabelecimento farmácia ou comercial ou submercado sem o uso da máscara e sem fazer a higienização daquilo que é possível. Ou vou no banheiro, lavo as mãos, etc. E depois, ainda... Aliás, é uma recomendação que eu vejo. A maioria recomenda fazer a higienização com álcool gel. Eu pergunto o seguinte, por que só o álcool gel? Tem pessoas que não podem comprar. Pode ser água e sabão. Não tem problema nenhum. Agora, esses cuidados vão ter que permanecer. Um outro cuidado importante é que quando a gente retorna da rua, seja caminhando, andando de bicicleta ou fazendo qualquer deslocamento, deixa o calçado, pelo menos o calçado, para o lado de fora do domicílio. Isso é importante. Troca. Ou tenha, como tem em alguns estabelecimentos, tenha um absorvente ali, um tipo de uma esponja, que tu bota ali algum produto para desinfetar totalmente o teu calçado. Doutor Santini, vamos então às perguntas de hoje. São várias as perguntas que nós temos aqui. E eu sou obrigado, tenho um prazer muito grande em cumprir a sua obrigação. Passar ao doutor Santini, ele que sabe muito mais, sabe tudo sobre direito do consumidor. Eu vou passar as perguntas para ele. A primeira é do Marco Aurélio, que mora na cidade de Canoas. Precisei comprar um conjunto de estofados e vi uma oferta especial numa loja lá de Canoas. Uma loja daqui, diz ele. Entrei e, para minha surpresa, o vendedor me disse que o preço anunciado na vitrine estava errado e que o conjunto de estofados custava quase 300 reais a mais do que estava aí anunciado. Pergunto se eles podem anunciar um preço na vitrine e cobrar outro no endereiro da loja. Pode, doutor Santini? Não, 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 não pode. O que vale é a publicidade ou a propaganda, né? O preço informado pelos meios usados, seja jornal ou qualquer mídia, tem que ser mantido. Principalmente quando a diferença não é absurda, porque poderia, de repente, um encarte de alguns produtos ser ofertados, digamos que seja 800 reais, saiu por um erro de impressão, saiu 80, bom, aí se recomenda principalmente ao consumidor que houve e caracteriza um erro. Aí a justiça, muitas vezes, repara isso aí quando não houver acordo entre as partes. Agora, no caso do Marco Aurélio aí de Canoas, ele não tem a menor dúvida, se ele tem a informação do preço anunciado, ele vai pagar esse preço anunciado. Se a loja não quiser, não fala Marco Aurélio mais com o vendedor. Não que o vendedor não é uma pessoa importante no negócio, é muito importante, mas muitas vezes ela não tem o poder decisório que o dirigente ou o dono da loja possui. Então, procura o dirigente da loja e diz exatamente isso. Olha, eu vim aqui com essa intenção, comprei com essa intenção e o preço tem que ser mantido. Tanto é, só para dar um exemplo, quando tu pega um produto com preço a menor, ou tem dois preços, eles são obrigados por lei praticar o menor. A não ser que tenha uma disparidade gritante. Então, Marco Aurélio, fala com o gerente ou proprietário, ele não encaminhando uma solução satisfatória, que merece no teu caso, você informa que tu vai fazer uma denúncia no PROCON de Canoas, que funciona muito bem. E o que o PROCON vai fazer? Vai abrir um processo administrativo e tentar fazer uma consultoriação. não tendo, o PROCON decide. E ainda resta o Marco Aurélio, uma ação no Juizado Especial de Canoas, e aí a inversão do ônus da prova é garantido por lei e por decisão do juiz. Quem vai ter que provar o contrário não é o Marco Aurélio, e sim o fornecedor. Doutor Santini, em primeiro lugar, antes eu quero fazer mais um agradecimento, mais uma vez, à equipe técnica da TVE, nós estamos falando de nossas casas, eu estou aqui no meu instrutor, o doutor Santini está lá na casa dele também, então, quer dizer, graças ao trabalho técnico da TVE, nós estamos no ar, estamos levando esse programa até você. E o doutor Santini respondendo a todas as perguntas que eu faço aqui, que os telespectadores nos mandaram. A próxima pergunta é do Cláudio, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, comprei um refrigerador no crediário de um grande magazine daqui, aqui de Porto Alegre. Paguei as duas primeiras prestações e no mês seguinte fui despedido do emprego. O refrigerador serve para guardar uma medicação que minha filha de 11 anos utiliza. Fui até a loja tentar negociar e eles me disseram que não podem fazer nada. Ou pago o que devo, ou eles serão obrigados a retirar o refrigerador da minha casa. E o Cláudio quer saber, doutor Santini, o que ele faz diante desse problema que é grande, né, e que é grave. É, lamentamos, Cláudio, que aliás é uma consequência desse cenário que nós estamos vivendo. A perda do emprego. E é, talvez, a principal ou a única fonte de receita para pagar nossos compromissos e manter nossa família. E no caso aí, o refrigerador, ele tem uma função não só de armazenamento de alimentos, mas também de medicamentos. Em tese, Cláudio, só tem um caminho que vou te recomendar. Por quê? Porque, talvez, difícil, essa rede de magazine aí, a maioria e o gerente não tem essa autonomia para construir uma outra solução. O Cláudio deve procurar o juizado especial. Por que juizado especial? Onde tem a resolução, o encaminhamento e a resolução do problema de uma forma mais célere, mais rápida. E aí, o juiz, o juiz, ele poderá construir uma solução alongando prazos e diminuindo o valor das prestações. Esse é o único caminho que tem, porque ele tem um motivo extremamente forte, né? Ou até suspender as primeiras prestações pra dar tempo pra ver se o Cláudio volta ao mercado de trabalho. Então, isso só através do Poder Judiciário, Cláudio. E não tem outra forma. Porque o motivo, ele perdeu a fonte de receita. Então, o juiz vai determinar uma situação que possa garantir o bem e o uso desse bem, e ter uma condição melhor de pagamento no futuro. Então, é a única coisa que tem. Agora, caso contrário, se ele não procurar, ele vai ter, provavelmente, uma ação de busca e apreensão do bem, que é a garantia desse patrimônio que foi financiado. Doutor Santini, tem a pergunta seguinte agora, é da dona Cirlei, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela esteve numa loja para comprar um determinado produto e verificou que o mesmo era muito inferior ao que estava anunciado. O marido dela disse que isso era propaganda enganosa. E ela quer saber, doutor Santini, se é verdade isso que o marido dela disse. Ela disse que não comprou o produto. Ela não comprou o produto. Não comprou. Tá. Você quer saber se é propaganda enganosa. Não, eu só fiz essa ênfase porque ela foi inteligente. Se ela viu uma publicidade que ofertou um determinado produto e tinha característica desse produto e, em loco, ela verificou que não procedia, aliás, a Cirlei e todos que compram por via site tem que ter muito cuidado. Porque, muitas vezes, a imagem e as informações daquele produto não condiz com a realidade. E aí, sim, caracteriza a Cirlei e todos que estão nos assistindo uma publicidade enganosa. E aí é crime na relação de consumo. Aí, cabe, mesmo que ela não tenha comprado, mas se ela tem essas informações que ela pode provar documentalmente, ela tem que denunciar na delegacia do consumidor. Até porque, mesmo que ela não foi lesada, porque ela teve a inteligência de não comprar, ela está fazendo um bem para as demais pessoas. Então, se ela tem a divulgação e, em loco, não confirma, essa é a prova documental. Denuncia em qualquer polícia civil que representa a delegacia do consumidor. Doutor Santini, a próxima pergunta vem aqui da cidade de Gravataí, o telespectador é o Valmor. E olha que essa história é bem interessante. Ele diz que pensou em mandar um relógio, desses relógios antigos, relógio cuco, desses de parede, e o relógio pertencia ao avô dele. Na joalheria, disseram que ele tinha que deixar 200 reais de garantia. Aí ele perguntou quanto eles, da joalheria, ofereciam para ficar com o relógio sem trocar nenhuma peça. O proprietário, ofendido, disse que eu pegasse o relógio, levasse e mandasse consertar em outro local. E foi o que ele fez. Ele quer saber, doutor Santini, se ele agiu corretamente. Deixa eu entender melhor a pergunta do João aí da Gravataí. Ele tinha um relógio antigo, etc., aí que necessitava... Eu vou lhe explicar bem direitinho. Ele foi levar o relógio na relogioaria e disseram que ele tinha que deixar 200 reais de garantia. Aí ele perguntou, bom, eu deixo 200 reais, mas quanto é que vocês me dão para ficar com o meu relógio aqui? Aí os caras ficaram bravos e mandaram ele buscar nota na joalheria. Não, a garantia que o relogioeiro ou a relogioaria solicitou não procede, porque o próprio bem é uma garantia. O que eles poderiam dizer e é, use, costuma e vale, dizendo que à medida que tu deixa um bem, para conserto, para avaliação, etc., e não retirar em 60, 90 dias, você perde... Isso tem que ser expresso, tudo, né? Você perde o direito de retirada, né? Não é uma proporção em débito, é porque muitas vezes o local não tem espaço para acomodar todos os produtos que chegam ali para avaliar ou consertar. Então, João, não deveria exigir esse tipo de coisa. Ele não deixou, não é? Foi isso. Isso, não deixou. Não deixou e levou para outra joalheria como se o mandasse... É, ele fez corretamente. E aí não existe pagamento prévio para uma garantia que o produto fica lá como garantia. A não ser que tivesse feito um orçamento, aí teria um custo, e aí o cara pode dizer, olha, aí sim, dentro desses orçamentos que o senhor aceitar, você me paga uma entrada e o saldo na retirada. Aí seria legal. Doutor Santini, como me lembrou um técnico lá da TVE agora aqui, relógio que atrasa, não adianta, né? Então, essa é a verdade. Ele diz muito disso, mas aí em São Gabriel se usa muito isso. Relógio que atrasa, não adianta. Não adianta. A dona Soraya, aqui de Porto Alegre, como é que é? Para o usuário, né? Tá bom. A dona Soraya, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte. Perto da minha casa tem um brinque que vende móveis e eletrodomésticos usados. Como desejava comprar uma máquina de lavar louças, passei lá e encontrei uma que parecia estar em estado muito bom. Adquiri o produto, paguei à vista e meu marido mesmo instalou. Passados 15 dias, a máquina parou de funcionar. Chamei um técnico e ele me disse que o motor havia queimado. Fui até a loja e o proprietário me disse que se tratava de uma máquina usada e que ele não tinha responsabilidade nenhuma. E ela quer saber se isso é verdade, doutor Santini. Olha, Soraya, aqui de Porto Alegre, em tese, em tese, produtos usados, automóvel usado. Quer dizer, são produtos, são bens duráveis, não é? São bens duráveis. Aí, mesmo que seja usado, e se a relação foi entre um fornecedor, pessoa jurídica, que é dono do BRIC, provavelmente não está no nome da pessoa física. Então, é uma pessoa jurídica, um CNPJ com relação com CPF. Então, é uma relação de desiguais. Então, neste caso, o Código de Defesa do Consumidor garante uma garantia mínima de três meses para produtos duráveis. Então, é o seguinte, eu recomendo a Soraya fazer encaminhamento, através de uma denúncia fundamentada no PROCON municipal. Como, talvez, o atendimento hoje não é permitido ainda presencial, ela pode fazer pelo site do PROCON. E, de qualquer forma, ela entra no PROCON Porto Alegre, vai ter lá um link que ela possa fazer a denúncia. E faz a denúncia, ela deve ter nota fiscal. Agora, se ela não tem recibo, não tem nota fiscal, bom, aí a palavra dela contra o fornecedor. Aí, só a juizado especial. Doutor Santino, falando em PROCON, eu vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje. Ela vem aqui da cidade de Guaíba, e o seu Jerônimo, ele está com um problema lá com relação ao PROCON. Ele diz o seguinte, tenho tentado entrar em contato com o PROCON estadual para fazer uma reclamação, mas o telefone não atende. Ele quer saber se tem alguma outra maneira de fazer isso. É o Jerônimo de Guaíba, né? O Guaíba tem PROCON. Provavelmente, aí eu acho que o único caminho, um plano B, porque o PROCON municipal é ligado ao Poder Executivo Municipal. Então, deve ter lá uma central de atendimento da Prefeitura. Então, ele deve ligar, e aí os PROCON municipais são muito carentes também, né? Muitas vezes não tem a alternativa de fazer um atendimento online. Então, ele liga para a Prefeitura e pergunta o que está vendo, se tem algum momento, tem algum horário de atendimento presencial. Aí eles vão dizer, não tem, porque é um decreto municipal que os servidores não vão atender. Bom, aí o segundo passo. E como é que eu posso providenciar uma denúncia? Ou fazer um contato? Aí eles vão dizer, já que ele tentou via telefone e não atende. Bom, se tem um outro problema que não está previsto e o PROCON deixou de atender, ele tem que encaminhar uma denúncia ao Ministério Público Estadual para que retoma as atividades através de uma alternativa A ou B, mas não deixa a população sem o serviço essencial. Doutor Santini, tive uma alegria muito grande em participar com o senhor, de tê-lo aqui no programa mais uma vez, o senhor que é um dos fundadores desse programa. Quero lhe agradecer e dizer que lhe desejaram uma boa semana, que a semana seja a melhor de todas. Eu sempre digo para os meus amigos, tomara que essa semana seja inesquecível, no bom sentido, é claro. Doutor Santini, muito obrigado. Volto sempre. Muito obrigado também, uma boa noite para todos. Lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui e vou falar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.